Foi tipo assim, um tapa na cara. Num minuto, eu estava no topo do mundo, os cadetes ligados em cada palavra minha. E no outro minuto, Trish estava me dizendo que eu tenho que começar o segundo ato. Segundo ato? Mas você ainda está no meio do primeiro. Pois é, foi o que eu disse. Tipo, olha pra mim, eu estou no meu auge. Sei não, hein? Acho que a Trish tem razão. Você devia ouvi-la. Cala a boca, Scorsese, isso é um papo entre parceiros. Mark Hardy, 41 anos. Morte causada por aneurismo. Foi um trauma contundente. Caramba. Parece que ele perdeu uma luta feia, né? Há manchas de póstase no peito dele. Quando trouxeram ele, já estava morto. Você disse Hardy, o mesmo nome da academia? Ele era meu irmão mais novo. Esse foi o primeiro equipamento que eu comprei pra academia. Ensinei tudo o que ele sabia com esse saco. Treinou ele também? É, por um tempo. Mas a carreira dele já estava acabando. Ele não tinha uma luta há mais de um ano. Mas ele brigou com alguém ontem à noite, ó. A mão dele está toda estourada. É. Depois que os trabalhos secaram, ele começou a trabalhar com um investidor rico que arrumava as lutas fora do circuito. Fora do circuito? Isso é... lutas clandestinas? É, sem regras, sem limites. Coisa perigosa. Sabe onde ele esteve ontem à noite? Ou com quem lutou? Mark não falava sobre as lutas. Sabia que eu não aprovava. Pode ser uma mensagem trazendo o corpo pra cá? Duvido. Não podiam deixar rastros? Largaram aí. Acho que trouxeram ele pra casa. Me desculpem. Aquela e a esposa do Mark, a Maria, ela implorava pra ele se aposentar. Dá licença. Viu, Murtaugh? É melhor ouvir a sua mulher. O teste toxicológico mostra uma dose próxima à letal de ketamina no sangue dele. A lesão em volta da área da injeção indica que não foi escolha dele. Alguém injetou sedativo nele antes de uma luta? Não queriam que ele saísse da luta vivo. Oi, Murtaugh. Eu soube que estava na academia ontem. Minha amiga falou que você é um novo professor. É, ele tá seguindo pro pasto. Não sou gado, não tô indo pra pasto nenhum. Eu fui como palestrante convidado. É, ela falou que você passou o tempo todo se gabando de um golpe de Kung Fu voador que deu uns anos atrás. Ela está se referindo ao Roger. Meu próprio golpe. Seu próprio golpe? É. Já tô aqui há uns 10 anos e nunca vi esse golpe. Vocês querem que eu faça aqui agora, no necrotério? Tá vendo? Eu falei que você não conseguiria levantar perna tão alto. Tem alguma razão pra você tá me incomodando, não tem? Sim, senhor. Parker Adams financiou a carreira da nossa vítima no último ano. A surpresa é que ele fez um seguro de vida de meio milhão de dólares pra Mark Hart. Isso me soa como motivação. Eu e o Cole vamos falar com ele. Já que vai até lá, pode ser a hora e o lugar perfeitos pra fazer o seu golpe. Isso se ainda conseguir, né? Ah, eu ainda consigo fazer. Pode acreditar.